Submetei ao controle da mais severa razão todas as comunicações que recebertes. E a ideia da severa razão aqui é justa, porque essa razão precisa ser severa, ao ponto de não deixar passar nada. Porque quando se trata dessa prudência no trato com os espíritos, não entra aqui aquela ideia distorcida de estar faltando com caridade. Não existe falta de caridade com as comunicações dos espíritos. A comunicação de um espírito não é algo que esteja sujeito à caridade. Essa é uma distorção que muitas vezes se coloca. Cuidado para você não faltar com a caridade. Só que os próprios bons espíritos são os que recomendam que nós sejamos severos para com as comunicações. E atenção, a severidade é para com as comunicações, e não para com os médiums. Para com os médiums, para com as pessoas, caridade sempre. Agora, para as comunicações, a razão precisa ser severa. Severa no sentido de não deixar passar nada. Se algo chama a atenção por ser esquisito, por ser estranho, por ser mal explicado, por ser duvidoso, e isso merecerá da nossa parte total cuidado a fim de nós buscarmos junto aos espíritos um melhor entendimento a respeito daquilo que foi dito, por mais legítima que seja a confiança que os espíritos que presidem os trabalhos nos deem. Essa confiança não nos isentará de aplicarmos o mais severo rigor da razão na análise das comunicações que nós recebermos. Obrigado. Obrigado.